Um corpo, seis suspeitos, e um crime pra resolver. Em Hitman 3, a nossa tarefa tava longe de ser resolvida. Chegou a hora de vasculhar os quartos dos suspeitos. O primeiro quarto que a gente vai analisar é o de Rebeca. Assim que eu chego na porta, eu percebo que ela tá trancada. Então eu decido pular a janela do corredor e ir pelo lado de fora pra entrar por alguma janela do quarto. Então eu decido pular a janela do quarto. Eu posso ver do log que a Rebeca estava em uma chamada de conferência de 9h para 11h da noite. Vasculhando o histórico do computador de Rebeca, eu percebo que ela realmente participou de uma conferência na noite passada. O seu álibi está confirmado. Essa porta leva ao quarto de Emma e Gregory. Chegando na frente do quarto de Emma, eu percebo que a porta dela também se encontra trancada. Então eu uso o mesmo esquema e entro pela janela. Nesse quarto tem algumas coisas bem interessantes. Agora, isso é interessante, 47. No canto do quarto eu encontro a chave da estufa de Zachary, onde ele guardava suas plantas. Um sapato de Emma aparentemente sujo de lança. O próximo lugar que eu quero dar uma olhada é no escritório do mordomo. Porém, a única entrada é por uma porta que realmente está trancada. E quando eu me direciono para a cozinha para tentar achar algo que abre... Reencontra a sua empregada. Reencontra a sua empregada. Ela realmente confirma tudo pra gente, então o Patrick está fora de cogitação. Mas eu ainda preciso achar algo pra abrir a porta. Dando uma volta pelo lado de fora da mansão. Eu encontro esse pessoal descarregando alguns alimentos e no canto eu encontro o pé de cabra. Agora é só abrir. Dando Carlisle deve acreditar que Zachary foi morta. Por que você não pode perguntar para ele? Não pode perguntar a sua empregada. Não pode perguntar a sua empregada. Não pode perguntar a sua empregada. Que bom. Vem finalmente. Vem Gardens! Vai abrir! Vemråia préciei! Cons thi£ No escritório eu encontro algumas coisas interessantes, porém algo que me chamou muita atenção foi isso. Um veneno letal na janela do escritório dele, esse veneno não foi o veneno usado para matar Zachary, porém com certeza a madame Carlyle não sabe da existência dele. Quando eu achei que não encontraria mais nada, eu vejo isso dentro da lareira. O diário de Zachary tinha sido deixado na lareira dele para ser queimado, independente dos motivos que levou Mordom para fazer isso. E o que me chamou muita atenção foi que a letra do diário de Zachary não bate com a letra da carta de suicídio. Bom, com certeza meus dois principais suspeitos são o mordomo e a Emma Carlyle. Antes de tirar qualquer conclusão precipitada, eu quero olhar a estufa para ver o que tem lá dentro. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não acredito por um segundo que Zachary com o suicídio. Entrando na estufa é o encontro no bloco de anotações, algo muito específico. A substância que foi usada para matar Zachary foi retirada de uma das plantas que tinha na estufa. Showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Uma coisa que está cercando, 47. Uma mulher de 65 a 79, 60 a 64 kg. Eu diria que Madame Carlyle é a próxima linha para o suicídio. Tendo em vista que a Emma entrou aqui ontem à noite, a gente sabe quem foi que fez isso. Indo até o mordomo, ele vai me levar até a Madame Carlyle. Eu estou prontos para apresentar minha conclusão para a Madame Carlyle. Muito bem. Se você vai me seguir, senhor. Obrigado. 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 Vámonos, por favor, virem dentro. Seu habilidades de detenção ganhou a sua casa do Laios, 47. Agora, adoram sua recompensa. Então, Sr. Witmer, você conseguiu uma conclusão. Seva um sinal. Por favor, vá em frente. Chegando na frente dela, eu tenho que escolher entre meus dois suspeitos, o mordomo ou a Emma. Tendo em vista tudo que eu vi, e por mais que eu saiba que o mordomo também pode ser o culpado, eu não posso deixar passar, foi a Emma. A fiancée de seu irmão velho na época de sua morte, ela assistiu como você e Zachary puxou ele fora da balcão. Ela acredita que você fez para roubar o Empire do Carlyle do Carlyle do seu filho e sua filha, e ela criou a Emma para reclamar o que ela perdeu. Marry seu irmão, Gregory, dê o rei, e segure o Empire do Carlyle 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 do Carlyle. Obrigado, Sr. Whitmer. Você não me decepcionou. Eu prometi que eu te agradeceria generosamente se você resolver o caso. Então, o que você sugere? Eu quero o registro que você tem sobre Arthur Edwards. Edwards, o Constant. Mas como você... Oh, eu entendi. Eu esperava que você pudesse aparecer, mas para me matar, não para me ajudar. Mas eu tenho errado com tantas coisas recentemente, então, por que não essa? Eu vou te dar o registro sobre Edwards, você ganhou. Eu não acredito que eu poderia conviver a você a lidar com a minha filha-in-law, agora que você está aqui. Eu gostaria de ver ela morta. Não? Que loucura. Eu tenho que ver com ela de alguma outra maneira, então. Logo após tudo isso, ela me entrega uns arquivos que eu precisava, e diz que quer ficar sós na varanda. O fio que você quer está na safe. Deus, eu espero que você saiba. Essa é a minha chance. Eu preciso de alguma privacidade. Obrigado. Boa trabalho, 47. Esse é o fio que o Arthur Edwards acertou. Bom, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Provavelmente é o nosso último vídeo desse ano. Ano que vem é nosso. Tchau.